Caravana Fé Perfeita 2015 Pense comigo, sobre qual sol, sobre qual chão, em meio a que vento, em qual povo, em qual tempo, em qual mundo aconteceu tantos fatos marcantes, impactantes, profundos, incomparáveis, inesquecíveis e inexplicáveis, em qual lugar deste mundo o sol parou, para qual povo o mar se abriu, em qual coração Deus se fez menino, onde se escreve a história do Calvário após o terceiro dia. Minha vida Somando toda a região metropolitana, tem em torno de 185 mil pessoas, sendo que 145 mil são árabes. E aqui eu verifiquei no mapa antigo de Israel, que entre este monte aqui, que é o Monte do Precipício, e o Monte Tabô, ficava a região de Endor, onde Saul foi procurar a bitonisa. Bem aqui abaixo, que hoje tem uma vila árabe. Nazaré. O que dizer de Nazaré? Além de ser a maior cidade do norte de Israel, uma cidade que um dia foi apenas uma aldeia de pobres, a provável terra natal de Maria e local da infância de Cristo. Nazaré abrigava os judeus mais fiéis às leis e aos pactos, os ultra-ortodoxos. Mas de fato, a melhor coisa que tem em Nazaré é a vista para o vale. Diante de tão bela vista e lindo pôr do sol, como você pode ver, carregados de sentimentos decorrente da memória sagrada do que se passou aqui, tem-se praticamente um arrebatamento de espírito que facilmente te eleva a uma profunda meditação a ponto de não ver o tempo passar. Nós estamos ainda em Nazaré, sob o monte do precipício, onde tem uma memória maravilhosa e eu creio que é na opinião geral de todos e a visão mais bonita de toda a nossa viagem. O vale de Israel, do outro lado o vale do Armagedon, as montanhas de Gilboa, o monte de Itabor e aos fundos de Nazaré. E um frio muito grande. Eu estou com a irmã Maria que está muito emocionada, dizendo que é incansável essa vista, né irmã Maria? É incansável, é muito bonito. É como se ele estivesse aqui agora conosco. Eu estou muito feliz porque saber que eu coloquei as pedras e Jesus colocou. Eu não sabia de que isso poderia acontecer comigo. Eu estou muito feliz. E se ele vier buscar agora para ele, para mim, isso é muito gratificante. E se meu esposo estivesse aqui, ele estava chorando também, que era o sonho dele. Era ter pisado aqui nessa terra. É um sentimento que é geral entre nós, no meu coração, eu diria que é um lugar romântico. A gente lembra logo da família da gente. O meu maior apesar é porque a minha família não pode ver o que a gente está vendo. Não somente a minha família, mas todos aqueles que eu amo, como pai, mãe, igreja, amigos. A gente gostaria de passar uma tarde aqui contemplando isso aqui, porque é realmente incansável. E a senhora, a primeira vez, é muito emocionante. É muito emocionante. E eu estou pedindo aos meus irmãos que vêm sempre, que nunca se acostumam com isso. Porque hoje foi um dia diferente de todos os dias. E eu creio que amanhã eu vou chegar onde ele estiver. Quando ele pisou lá, eu vou pisar também para ser melhor. E eu quero sair, eu pedi para meus filhos em casa. Eu vou e não quero voltar mais àquela mãe. Eu quero voltar outra pessoa. Ok, daqui agora a gente vai lá para Tiberiades, em frente ao Mar da Galileia. Vamos lá? Dá até para compensar o frio, né? Vale a pena estar aqui com esse frio todo, né? Tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo que se vê hoje aqui é o mesmo que viram os que foram antes de nós. Pois cada vista natural aqui foi utilizada para tipificar o espiritual nas infalíveis profecias. Por exemplo, aqui está o pastor César contemplando esse belo pôr do sol. É difícil dizer o que se passa na mente de um pensador. Mas posso sugerir que ele está lembrando da morte do Nazareno. Já que alguém antes dele avistou a mesma cena e apontou que o pôr do sol fala da morte e o nascer fala da ressurreição do sol da justiça. É difícil dizer o que se passa na mente de um pensador. É difícil dizer o que se passa na mente de um pensador. É difícil dizer o que se passa na mente de um pensador.